Falaram de canal, que eles disseram que esse canal tinha conteúdo muito bom, vamo lá ver né? Vou me inscrever nesse canal porque adorei esse conteúdo, ele é muito massa, espero muito dele, e você que está assistindo aí? Então você não se inscreve logo, hein? Já se inscreveu? Hein? Se inscreve logo, se inscreva aí!